Você tá tendo um dia ruim ou já teve um dia ruim? Pois bem, mano, simplesmente pode ficar tranquilo, porque é melhor ainda ver a desgraça dos outros E hoje vamos estar vendo simplesmente as 5 pessoas mais azaradas do mundo, tá bom? Então, você pode ficar tranquilo, porque se seu dia tá pior, o dessas pessoas com certeza tá mais pior ainda Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês Se você, por algum acaso, tem uma história, depois que você vê essas histórias Se você tem uma pior ainda que essa, deixa aí nos comentários, cara Que eu quero ver, eu quero realmente conhecer um pouco da história de vocês aí De alguma coisa que você já fez de errado Pô, ai, sei lá, suetão, eu tava andando de carro e fui atropelado 5 vezes Aí já foi até de sacanagem, né? Tenho certeza Mas enfim, calma, como é que você ia estar andando de carro sendo atropelado? É, esquece E a primeira pessoa, é até difícil de ler o nome, tá? Essas pessoas são difícil de ler o nome A sorte que não é brasileira, né, mano? Nós brasileiros aqui tem uma... tem simplesmente uma chance a mais na vida, né, velho? Nós é sortudo A primeira pessoa chama Violet Jason Eu simplesmente não sei escrever esse nome Muito menos falar Mas enfim, o que aconteceu com essa mulher? Ela simplesmente trabalhava num negócio chamado White Star Line Que é uma companhia de navegação Até aí tudo bem, né? Você fala, opa, beleza, cara Um trabalho até que da hora Você tá aí nos barcos, nos navinhos luxuosos Nas navegações luxuosas Na sua primeira viagem Ela simplesmente estava dentro de um navio, né? Até aí tudo bem Um navio chamado Olympic Porra, bagulho bonito, né? Nome bonito E simplesmente ele colidiu Ele simplesmente colidiu Ela conseguiu fazer essa proeza, cara No primeiro No primeiro Até aí tudo bem, né? Colidiu com um navio de guerra britânico Puta merda, né? Mas saiu vivo Pô, tudo bem, saiu vivo, né? Até aí, beleza Sobreviveu e não quis falar muito sobre, não Não comentou a experiência muito, não E não quis falar sobre Até aí tudo bem Chegou na próxima viagem Ela tava no Titanic A mulher tava no Titanic E sobreviveu Sobreviveu Duas vezes Agora eu fico pensando Será que ela tem muito azar? Ou muita sorte? Não, na moral Azar pra quem tá dentro do navio Porque, porra, não é possível, cara Simplesmente a mulher é uma praga Até aí tudo bem Até aí tudo bem merda nenhuma Já cagou o bagulho todo Já desandou o negócio todo Tem coisa pior ainda Sabe o que aconteceu? Ela foi chamada Né? Ó, chamada Eu já não iria mais Na moral Aconteceu já duas vezes Vamos partir pra outro trabalho Certo? Vamos partir pra outro trabalho Tá maluco, meu irmão Se eu fosse ela Eu já teria metido o pé dessa merda Nunca Não entraria nunca mais no navio, meu irmão Não entraria mais Pô, a vida já te deu duas chances Minha filha Tu vai fazer uma merda? E foi isso que ela fez Ela aceitou o trabalho E foi como enfermeira Pro HMHS Britannic Que só virou um hospital E ela foi a bordo Enfim O que aconteceu, gente? Ele afundou No mar e geu Dá pra acreditar nessa merda? Não dá Mas dizem Possivelmente foi causado por uma mina Não sei Foi durante 55 minutos Numa explosão E ela simplesmente Olha, eu tenho que ler isso aqui, tá? Sabe o que aconteceu? Ela precisou pular de um barco Salva vidas Olha essa merda Ela saltou de um barco Salva vidas No pulo sofreu Sofreu um traumatismo craniano E saiu com a vida Inacreditável Inacreditável Aí depois disso tudo, gente Ela foi Calmamente Adossar a vida Falou Não vou mais trabalhar com essa porra Cansei E sabe o que aconteceu? Muito tempo depois Aos 84 anos Morreu de insuficiência cardíaca Essa mulher foi guerreira, viu? Mas eu vou te falar Ser azarada, minha filha Puta merda Não soube aproveitar a vida, não? Tinha que ter uma mãe Pra aconselhar uma hora dessa Meu filho Não sai de casa, não Vai chover Leva um guarda-chuva Olha lá Ah, merda Em segundo Temos um cara chamado Roy Sullivan Possivelmente você deve conhecer ele Se você não conhece Eu vou falar o que esse cara fez Ele simplesmente Cara, não dá Não dá pra explicar isso, cara Porque é inacreditável O cara foi atingido por um raio Sete vezes Sete vezes Sete vezes Não tem como Cara, não é possível Sete vezes E ele foi para, sabe aonde? No Guinness Book Com recorde De simplesmente ser a pessoa atingida Por mais vezes Em toda a história da humanidade Pro raio Cara, se eu literalmente fosse ele Eu já pensaria qual era o Flash É, meu irmão O Flash Pô, não é possível, cara Foi atingido sete vezes Algum poder eu devo ter, né? Um poder sobrenatural Eu consigo andar sobre as águas Eu consigo correr rapidão Teletransportar Tá ligado? Pô, Homem-Aranha, talvez? Quem sabe? Pô, Homem-Aranha, não sei, cara Alguma coisa aconteceu com o cara aí, né? Porque não é possível, mano Pô, o cara simplesmente É muito pessoal Mano, não é possível Calma aí Eu vou até descobrir quantas Qual a porcentagem de chance De você ser acertado por um raio Rapaziada A chance é tão mínima Mas tão mínima Que é sendo em média Menor de que um Para um milhão E tu foi acertado sete vezes O que que tu tava fazendo? Tava caindo muito raio Tava chovendo pra caralho E tu tava debaixo de uma árvore Mexendo no celular É a única opção, né, cara? Mas enfim Bora pra terceira No terceiro lugar Cara, temos uma pessoa aí Tanto quanto inédita O nome dele é Rafael de Assis Quem que é esse cara? Você não tinha para o preço? Rafael de Assis Simplesmente É um brasileiro É um brasileiro E ele mora aqui em casa, por sinal Sabe por quê? É meu irmão Em um certo dia Rafael estava navegando pela internet Quando decidiu Pô, em ano da tecnologia O que que ele encontrou? Ele encontrou na internet As tais criptomoedas E o que que ele fez? Como uma pessoa normal Eu não vou citar o nome da criptomoeda Ele simplesmente decidiu Investir o dinheiro dele Na criptomoeda Gastando mais ou menos Mil a dois mil reais Ou até ou talvez um pouquinho mais Em criptomoeda Até aí tudo bem, né, cara? Isso é um investimento Que você fez E decidiu fazer Acontece, gente Que a moeda Ela literalmente valia 0,0000000000000 Alguma coisa Entendeu? Ela simplesmente valia esse valor E o meu irmão Não satisfeito Comprou esse dinheiro todo Nessa moeda só Ele já tinha algumas E comprou Decidiu comprar Esse tanto de dinheiro Só nessa Até aí beleza, né, cara? O que aconteceu com o Rafael? O Rafael simplesmente Ele viu a moeda sendo valorizada A moeda começou a valer E já estava ganhando de lucro Mil reais Dois mil reais de lucro Quatro mil reais de lucro Cinco mil reais de lucro Seis mil reais de lucro O que que o Rafael fez? A moeda começou a baixar Voltando pra três, dois mil reais de lucro O que que ele fez, gente? Ele vendeu a moeda Todas que ele tinha Passou duas semanas Ele deixou de ganhar Dez milhões de reais Era pra meitar Filha da puta! Meu irmão Ele deve ter algum problema de cabeça Porque ele vendeu Se nem avisar Ele é retardado da cabeça, cara Mano, nossa Eu lembro Eu tava nessa época, né, velho? Pô, 2021 Que legal? Eu já tinha nascido Mano, faz um ano, cara Eu já tinha cabeça Entendeu? O que que acontece? O moleque Ele ligou Ele me ligou Eu tava jogando o campeonato Eu falei Rafael, o que aconteceu? Depois eu te conto Eu falei Que isso? Será que alguém morreu? E era esse o motivo E eu simplesmente não consigo acreditar, cara Dez milhões Pra mim, tava fazendo conta errada Aí eu botei na conta do lápis Realmente é verdade A moeda valorizou muito Pensa no muito Ela saiu de 0,00000000000 Pra 0,0000000 Algum número Não, mas que 0,0000? Acho que tava valendo centavos, né? Isso dá muito dinheiro Meu Deus do céu, cara Era pra eu estar milionário Era pra eu estar em Dubai Agora o que eu tô fazendo? Tô gravando vídeo Tô gravando vídeo Puta merda, cara Puta merda! Puta merda! Temos nosso amigo aqui Em quarta posição Temos o Oliver Pug Eu simplesmente também Não sei falar o nome do cara Com apenas 26 anos Foi considerado o cara Mais azarado do mundo Cara, será que ele realmente É o mais azarado do mundo? Porque teve um cara também Não vou citar nesse vídeo Quem sabe pra uma parte 2 Que o cara simplesmente Tava num vilarejo Todo mundo do vilarejo Ganhou na loteria Exceto ele Como isso? Sei lá, cara Sei lá, cara Certeza que colaram, né? Certeza Colaram na loteria Esse cara aí Voltando ao assunto do Oliver Pug Ele já sofreu De quatro doenças Potencialmente fatais Aí você me fala Irmão, o que que é isso? O que que é isso? Tá achando que acabou? Ficou sem parte de um dedo Aí quem que você pensa? A pessoa que você pense Depois que ele fica Sem a parte de um dedo, né? Eu sei no que que você Tá pensando, tá vendo? E rapaziada Pra história ficar um pouquinho melhor A mulher dele traiu ele Com o melhor amigo Cara, com o melhor amigo, cuzão Com o melhor amigo Você faz isso aqui, ó Simplesmente Com o melhor amigo Sofreu três vezes com meningite Teve uma infecção Pela bactéria MRSA Eu nem sei o que é isso É um ataque cardíaco E um gênero de cancro Que o deixou paralisado Irmão Voltando à parte do amigo Tem mais coisas ainda Ele trocou pelo melhor amigo Que tinha também sido Padrinho de casamento dos dois A parte feliz da história Você teve uma parte feliz, né? Que ele conseguiu sobreviver A isso tudo E também foi campeão De Kung Fu É o Kung Fu Tenho certeza Bizarro Até eu tô chocado Eu preparei um roteirozinho E estou chocado Eu não consigo entender E por último, rapaziada Temos um cara aí Que eu quero que vocês Deixem nos comentários Se o cara é azarado Ou sortudo demais Simplesmente O nome dele é Jun Line O que ele fez? Ele foi considerado O cara mais azarado Da Gran Bre... Puta merda Acabou a bateria do meu fone, cara Enfim, não precisamos de fone Pra fazer o pitch Tudo bem Eu posso até chegar ao fone, né? Pra falar a verdade Da Grã-Bretanha Grã-Bretanha É assim que fala? Ele simplesmente sobreviveu A 16 acidentes 16? Irmão, tu consegue ser mais azarado Que o cara do raio? E da mulher que afundou Três navios? Parabéns Parabéns Então, vamos lá O que ele simplesmente fez? Ele foi atingido por um raio Puta merda Olha o flash Olha o flash chegando Foi atropelado por uma van Pô, atropelado por uma van Bizarro Atropelado por um ônibus Eu tenho certeza Que ele deve andar assim na rua Carro passando Ô, beleza? Com o que vocês estão passando? Não deve olhar pra rua, né? Tenho certeza Atropelado por um ônibus Ou por uma van Não faz sentido Foi quase afogado até a morte Pô, como é que tu foi afogado até a morte, irmão? Com quem tu anda andando, meu parceiro? Jogado por uma cataputa Cataputa? Cataputa? Cataputa, velho Sofreu mais de 5 acidentes de carro Eu tenho certeza que ele deve andar de carro bem assim, ó Relaxa, tô acelerando Fica tranquilo Tenho certeza que ele deve andar assim de carro Mas tudo bem, 5 vezes? E até um acidente e uma mina O que tu faz da vida, cara? Porra! Incrivelmente, ele sobreviveu a tudo A pergunta que agora eu deixo nos comentários pra vocês Junto desse vídeo Que é o seguinte Esse cara é o mais azarado Ou ele é o mais soltudo por ter sobrevido a tudo? Depende E se tivesse um passageiro no carro dele E o passageiro morreu? Pô, não dá pra andar pra um cara desse não, mano Tá maluco, cara Imagina se ele fosse sua mãe Meu filho, dá a mão Vamos atravessar a rua Falar atropelado Pô, não tem como, cara Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Foi um vídeo que deu um trabalho Tive que procurar tudo sozinho Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenha se divertido junto comigo E é isso Até o próximo vídeo Lembre-se Tem aqui outros vídeos aqui, ó Só clicar aqui, ó Clica aqui Vai direto pra outro vídeo meu Que o canal tá super da hora E, mano Vamos ter super, super, super Um forte abraço pra geral Beijinho, valeu, valeu Tchau